Lá, ri, rá, ri, rá, temendo Hoje, a noite estava altamente ventável E o ventinho maligno fazia este barulho na janela Remexendo todas as partes de madeira da janela E Fiona estava em seu quarto dormindo Muito das horas a mente Só que este barulho do vento fez ela acordar Acordou, ligou o abajur e falou assim Oh meu Deus, o que seria isto? Foi olhar a janela e abriu a janela Abriu a janela e sentiu o vento passando assim em sua cara Seu cabelo rodou, piou e bagunçou tudo em sua cara E ela falou assim Oh my God, que vento! Fechou de volta a janela Fechou e trancou Pulou na cama de volta E foi dormir novamente Hughie estava dormindo embaixo da cama de Fiona E nem ligou com aquela zona que ela fez E aí Daniela estava dormindo também Sonhando que era um pássaro Só que este barulho do vento também incomodou ela Ela levantou e falou assim Oh my God, que pode ser isto? Calçou sua sapatilha brilhante gigantesca e foi sapatilhando até lá Em dois segundos chegou na janela Só que não viu nada Só abriu a cortina para poder conferir Não viu nada A rua estava totalmente deserta Fechou a cortina de novo Até que uma hora sentiu uma presença no quarto E viu um vulto passando atrás de suas costas E ela Oh my God, que pode ser isto? Ligou a luz Não viu nada Achou que poderia ser o fantasma verde do olho preto Só que não aconteceu mais nada de maligno Apagou a luz de novo e foi dormir Logo de manhã Eram seis da manhã E o céu estava altamente escuro Estranho Trovejável Inventável Daniela acordou novamente Se espreguiçou E seu vestido ela usou Sua sapatilha Ela calçou Foi até o banheiro Escovou os dentes Penteou o cabelo E desceu para fazer o café da manhã Estava lá fazendo café Fazendo várias amorosidades comestíveis Até que uma hora escutou um barulho assim Levou um susto Quase se cortou com a faca Só que não cortou E ela falou assim Oh, Deus Acho que irá chover Não poderia ir lavar roupa hoje E aí Depois de meia hora Daniela preparou todo o café da manhã Arrastou seu sininho Altamente das horas e badalável Para chamar todo mundo para comer Venham comer Cabeçudinhos E aí Todos levantaram Se trocaram e Lavaram a cara Que estava toda amassada De tanto dormir Todos estavam comendo o café da manhã E conversando sobre vários assuntos interessantes Logo depois do café da manhã Daniela falou assim Oh, senhorita Fiona Me ajude a lavar a louça Porque está muita louça E Fiona Tá bom E as duas foram para a cozinha Lavar a louça E Hewie Estava se divertindo no banheiro Caçando borboletas Pretas de banheiro Umas borboletinhas misteriosas Estranhas Que aparecem misteriosamente No banheiro do nada Hewie descobriu que lá perto do ralo Tinha um buraquinho E lá era o esconderijo das borboletas Ele estava lá Perto do esconderijo E toda hora que as borboletas saiam Ele ia lá e devorava as borboletas E Hewie amava comer essas borboletas Ficou lá Várias horas Enquanto isto Ricardo Estava perseguindo Debilitas Porque Debilitas Tinha pego Uma arma de sua coleção Super Suprema E estava chupando E passando no dente Esfregando na bunda fedida Cheia de merda E aí ele falou assim Oh Chorando Porque Ricardo Estava quase alcançando ele Aí ele falou assim O Debilitas Seu vagabundo Sota minha metranca Arrancou outra metranca De seu bolso Deu um tiro em Debilitas Acertou a cabeça De Debilitas Debilitas E caiu Só que uma coisa Muito interessante É que essas balas Que o Ricardo usava Eram balas de paintball Porque Ricardo Depois de muito tempo Parou de usar armas De tiro Isso era Há muito tempo atrás Quando ele usava Armas de tiro normal Para caçar bichos Mas ele não fazia mais isso Então todas as armas Todas as munições dele Era tudo de paintball E aí Ricardo Estava falando assim Aham Te achei Trouxa Pisou na cabeça De Debilitas Debilitas Vomitou um pedaço De feijão verde E aí Ricardo pegou A metranca dele Que Debilitas Tinha roubado Lavou ali no banheiro E guardou de volta Sua coleção E Debilitas Ficou chorando E rastejando Pelo chão Peidando E gemendo De dor de barriga Enquanto isto Lourenço Velho Estava limpando E faxinando Seu quarto Tinha várias coisas Que ele queria jogar fora Mas estava com dó Porque eram altamente velhas E altamente amorosas Ao mesmo tempo Até que uma hora Ele lembrou De seu baú secreto De coleções De pingente Que ele amava A coleção de pingente De vários países do mundo Quando ele viajava Quando ele era jovem Porque agora está podre Não consegue viajar E então Ele estava Faxinando o quarto Tirou todos os pingentes Espalhou no chão E fez uma bagunça gigantesca Porque ele estava querendo Organizar todos os pingentes Para limpá-los E depois Tirar uma foto de cada um E Colocar no computador Depois imprimir E fazer um catálogo Super especial Só para ele E depois de ter feito isso Escutou este barulinho Atrás da parede E ele falou assim Oh my god Que merda é essa? Olhou para trás Rapidamente Só que não viu nada Só viu o vento Passando na janela Quando o vento passou A cortina voou No leiro do véio Se assustou Quando olhou para o teto Vi uma coisa estranha Rodou piano na lâmpada Era uma mariposa Cega da cabeça torta Da espécie Altamente chinesa Que estava gigantescamente Rodou piano na lâmpada Rodou piano 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 Na lâmpada inteira Fazendo este barulho assim E a rodopiação Que ela fazia Era tão grotesca Que fazia a lâmpada Acender e piscar Acender e piscar Acender e piscar E apagar E o Lorenzo veio e falou assim Oh my god, tô desgraçada Pegou seu chinelo e tacou na borboleta Só que a borboleta se esquivou assim E aí acertou a lâmpada, estourou a lâmpada E Daniela Oh my god O que pode ser isso? Apareceu lá em 3 segundos, porque Daniela era muito rápida E falou assim Oh Lorenzo, feio, o que você está a fazer? E aí o Lorenzo veio e falou assim Oh Daniela Me ajude com aquela borboleta maligna E Daniela Oh my god, uma borboleta chinesa Oh meu Deus Na verdade, uma mariposa Daniela odiava essas mariposas bizarras Pegou o vidro bonito de seu bolso Deu uma vidrada na borboleta E a borboleta explodiu no meio Daniela varreu aquela porcaria para fora do quarto E jogou fora E ela falou assim Ai Que bichinho maligno Desceu para voltar A lavar louça com Fiona E o Lorenzo veio e ficou chorando e limpando seus pingentes Chorando e limpando, chorando e limpando, chorando e limpando Até que logo depois Lorenzo Médio Estava em seu quarto Pesquisando vários golpes interessantes De Kung Fu E ele não estava querendo treinar lá fora Porque estava começando a chover Uma chuvinha altamente esfriável E ele falou assim Oh meu Deus Vou ter que treinar daqui dentro Pegou seu boneco inflável Que ele tinha um daqueles bonecos Que você bate nele Ele desce, puxou e sobe de volta E então Uma coisa estranha aconteceu em sua frente Escutou vários barulhos misteriosos na gaveta Abriu a gaveta Não tinha nada Mas continua escutando o barulhinho Falou assim Oh que merda pode ser essa? Então Ele descobriu que o barulhinho vinha de outra gaveta Abriu a gaveta E viu uma aranha cega lá dentro Estava remexendo E fazendo vários barulhos misteriosos E ele Oh my God Levou um susto tão gigantesco Que caiu na hora Caiu de bunda no chão Sua saia rodou Pio e prendeu no pé E ele Tentarei fugir Quando foi correr A porta trancou O vento soprou E a janela trincou E tudo apagou Porque o vento foi tão maligno Que trancou a porta E fechou a janela E apagou a luz E aí A aranha Estava vindo em sua direção Só que ele falou assim Saia de mim Sua desgraçada Pegou o livro Que estava na mesa Um livro de terror muito maligno Jogou na borboleta Quer dizer Jogou na aranha E foi direto Na cabeça da aranha A aranha A aranha explodiu no meio Oh meu Deus Aconteceu no quarto de Lorenzo Foi lá chegou perto Arrancou o fio de cabelo E descobriu que era Seus próprios fios de cabelo Que ele tinha o cabelo grande Até o ombro E falou assim Oh meu Deus Meu cabelo está caindo Não pode ser Foi lá Explosão azul Quando ele batia no chão Dava uma explosão azul E o fantasma gemeu de medo Saiu correndo Se escondeu no armário Ele falou assim O desgraçado Não fugirá Porque eu sei que você está aí Viadinho Deu de novo uma batida Com a mão no chão Puxou E o guarda-roupa Esbagaçou em 20 pedaços E o fantasma Saiu chorando de medo Saiu pela brecha da janela Que estava aberta Quando o fantasma Chegou lá Ele saiu E o vento Puxou ele pra fora E ele fez um barulho assim Quando saiu Este foi o barulho Que o fantasma fez Quando saiu pela brecha da janela E aí Lorenzo Novo Ficou com tanta raiva Daquele fantasma Que começou a chorar Só que depois Se lembrou Que seu cabelo estava caindo Chorou mais ainda Começou a soluçar E vomitar Soluçou E vomitou 3 vezes No chão do quarto dele Saiu correndo Rapidamente Para a farmácia E foi comprar Várias coisas Para fazer O cabelo parar de cair Logo mais tarde Daniela estava Terminando de Lavar a louça Da janta Que todo mundo Já tinha jantado E já eram 10 horas E aí Daniela estava lá No No banheiro Que ela tinha ido lá E depois Que saiu do banheiro Chutou uma coisa Que estava no corredor Tu plimpt plapt E falou assim Oh meu Deus O que pode ser isso Tom Pegou E era um broche Muito da Zora Da cor bege E era redondo Com 4 bolinhas Uma de cada cor Vermelha, verde, azul e amarela Um em cada ponta do broche E ela falou assim Ah Que coisinha bonita Tinha um desenho De uma lua no meio E ela falou assim Oh meu Deus Acho que deve ser Do Lorenzo Médio Foi lá Bateu na porta dele Oh Lorenzo Médio E aí Lorenzo Médio Falou assim Que é Daniela Eu quero dormir E ela falou assim Oh Fica este broche Que eu achei Por acaso é seu Ele falou assim Oh Na sua cadena Ele não coleciona Essas coisas Pergunte para o Lorenzo Velho E ela falou assim Oh é mesmo Ele coleciona Essas coisinhas lindas Vou falar com ele E aí foi lá No quarto de Lorenzo Velho Oh Lorenzo Velho Venha verificar Uma coisa Lorenzo Velho Foi rastejando Abriu a porta Aquela porta Era muito enferrujada Por isso que fazia este barulho Daniela entrou E falou assim Oh Lorenzo Velho Veja este pingente Muito amoroso Que eu achei Só que na verdade É um broche E o Lorenzo Velho Falou assim Oh meu Deus Daniela Este broche É muito Super especial Eu estava pensando Em dar ele Para você Porque você é Uma empregada Muito das horas E faz uma limpeza Impresuprima E ele falou assim Oh meu Deus Verdade E o Lorenzo Velho Falou assim Aham Pode ficar para você De presente de Natal Porque eles já estavam Perto do Natal E Daniela Ficou altamente feliz E falou assim Muito obrigada Lorenzo Velho E aí Daniela Foi para o quarto Usar o broche Tinha em seu Vestido Daniela tinha um vestido Medieval E nesse vestido Já vinha acompanhado Por uma pedra Muito das horas E aí Daniela Tirou a pedra Que também era um broche E quando foi colocar O outro broche de lua Ela viu uma palavra Atrás escrita assim Quando o perigo Quando o perigo encontrar Quarto E aí tomou o banho E depois foi dormir Só que de madrugada Era uma da manhã E Fiona Estava sentindo o vento Passando por baixo De sua saia Sua mini saia Estava voando até a bunda E ela falou assim Tentarei fechar a janela Quando foi para perto dela O vento soprou E a Fiona caiu Caiu de bunda no chão E a saia quebrou E ela Oh meu Deus Foi correr Só que do nada O vento entrou Fechou a janela Trancou a janela Com um trinco super supremo E Fiona olhou para trás Não viu nada Olhou para frente Viu um fantasma verde Da cabeça entortada E ele estava fechando a porta Lentamente Fechou a porta E trancou com cinco voltas E falou assim O fantasma apareceu A voz maligna De debilitas E Fiona estava Gritando E gemendo E gritando E chorando E seu coração Estava batendo forte Até que uma hora Ela tropeçou em si própria E caiu de bunda no chão Quando levantou Ficou em modo de pânico Deu um grito assim Começou a tropeçar Em si própria Correndo E tropeçando E caindo E tropeçando E caindo E tropeçando E caindo E levantando Até que uma hora Tropeçou e caiu de teta No chão Começou a se rasejar Trash 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 Senhorita Fiona O que você está Fazendo aí E Daniela E Fiona Falou assim Oh Daniela Teu fantasma Entrou em pânico De novo Quando Fiona Estava correndo No modo de pânico Se ela levasse um tapa Ela entrava em modo de pânico duplo Nisso Ela caia de bunda De novo no chão E começava a se rasejar Novamente Um modo de pânico Totalmente bizarro Grotesco E satânico Uma sensação Muito maligna Ela sentia Que ia morrer E aí Daniela Se lembrou Daquelas palavras Daquele broche Oh meu Deus O que será Que aquele broche Poderá fazer Daniela Foi correndo rapidamente Porque antes disso O fantasma Tinha usado uma macumba Muito macumbeira Na porta Que nem o vidro De Daniela Nem o atiçador de fogo Pôde quebrar aquela Pôde quebrar a porta Daniela Pensou que uma coisa Muito maligna Poderia acontecer Se ela usasse o broche Foi lá correndo Pegou o broche Colocou em sua roupa E falou assim Pelo poder Do prisma lunar Nisso Uma luz Muito das horas Fundiu em corpo De Daniela Uma brilhosidade Muito satânica Envolveu ela E várias luzes Piscaram e brilharam E Daniela Tinha se transformado Em Sailor Moon E aí Daniela Falou assim Oh meu Deus Quase chorou de medo Foi correndo E deu um chute Na porta A porta Desquebrou no meio E o fantasma Levou um susto Tão gigante Que quase peidou E aí o fantasma Ai meu Deus Que merda Voou na cabeça De Daniela Deu vinte Tapar a cara dela Daniela caiu De bunda No chão Sua saia De marinheiro Subiu até a cabeça E aí o fantasma Levantou ela Pela bunda E jogou ela Na parede Caiu de saia Na mão Enquanto isso O Fianna Estava desmaiada Toda chorando Até que mora Daniela levantou De tanta raiva E essa raiva Foi tão grande Que ela deu o grito Assim E o grito Foi amplificado Pelas prensilhas Que apareceram Misteriosamente Por causa da sua Transformação Em Sailor Moon E essa prensilha Que estava no cabelo Dela Era de um cristal Muito ultrassônico Que aumentou O grito Em cinquenta mil vezes E aí Fiona Acordou na hora E viu Daniela Vestida de Sailor Moon Salvando ela E aí O fantasma Estava gemendo Por causa do vidro Por causa do grito Estava lá no chão Rebolando de pavor Enquanto Daniela Levantou novamente Porque tinha tropeçado Pegou a tiara Que estava em sua cabeça Tirou a tiara E falou assim Tiara Lunar A tiara brilhou Se transformou Em uma faísca De luz satânica Depois ela gritou assim Ação Jogou a tiara A tiara Explodiu na cabeça Do fantasma E desintegrou ele Em vários pedaços De farinha verde Finalmente O desgraçado morreu E Fiona falou assim Ai Daniela Sai do modo de pânico Muito obrigado Por ter me salvado E Daniela falou assim Ah meu Deus Foi tudo graçoleiro do véio Que me deu este broche Muito maligno Mas essa transformação Foi muito maléfica Eu gostei Mas eu não quero mais Daniela Percebeu que tinha um botãozinho Em seu broche E ela apertou E a transformação desfez O broche fez um barulho Muito estranho E Daniela percebeu Que a bateria tinha explodido E tinha danificado Todo o sistema maligno Do broche E não poderia ser usado Novamente E aí Lourenço velho Reconhecia muito bem Este barulho Entrou lá rapidamente E falou assim Ah Daniela Essa desgraçada Não era pra você usar No poder Sua vagabunda Era só para ter o pingente Era só para ter o broche E não fazer nada com ele Sua vagabunda E Daniela Oh my god Veio Lourenço velho Me desculpe Eu não sabia Essa risada Era satânica De Daniela Daniela pegou O broche E tacou fora E falou assim Ai meu Deus Nunca mais quero Me transformar em Sailor Moon Eu gosto de usar O vidro e o atiçador De fogo Para matar esses Fantasmas malignos E a noite Foi finalizada Por uma chuva Estranha E misteriosa Acabou Acabou